Tio Patinhas, me ajuda! Calma aí, Violeta. Este aí é só o primo sortudo do Tio Patinhas, o Gastão. Se ele é tão sortudo, tá chorando por quê? Por que o mundo tá quebrado? Aconteceu ontem à noite. Eu tinha acabado de receber uma carona de um senhor que precisava de ajuda pra abrir a limusine dele. Eu tava me sentindo com fome, meio sem energia. E aí eu vi que eu tava na frente de um buffet liberado de camarão. E aí eu gritei de alegria, porque eu adoro camarão. Eu entrei pra ser nomeado um milésimo cliente e ganhar uma refeição grátis. Mas olhem o que aconteceu, nada de confete, nem balões. Eu pedi comida, e sabe o que eles pediram em troca? Pagamento! Eu abri a minha carteira, ela tava vazia. E nem uma nota de 20 chegou voando convenientemente. Então eu tive que ir até um banco. Mas ele tava fechado. Vocês sabiam que os lugares fecham? Aí eu fui ao caixa eletrônico e saquei 20 dólares. E sabe em quanto ele me deu? 20 dólares? Isso! Nenhuma sacola acidental de rubis apareceu. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa de errado. E eu precisava que o tio Patinhas consertasse. Ai! Eu tive que andar até aqui. Demorou horas. Ninguém me ofereceu carona. Nenhuma asa delta me pegou. E nenhuma rajada de vento acidentalmente me trouxe até aqui. É assim que a vida é pra vocês, pessoal! Ai! Por que não tinha uma almofada ali? Nossa, eu esperava uma coisa mais mágica e menos... Patética? Isso veio do quarto do tio Patinhas! Como vocês fazem coisas no segundo andar? O portal para Voodoo! O portal para Voodoo! Você! Não foi o bastante. Por quê? Quem era esse? Ele fechou o portal para Voodoo! E ele foi na direção do amuleto da Lena. De repente, ele atacou o Gastão porque a sorte dele também é um tipo de magia. Quem faria isso comigo? O Mancha Negra. Ah, como é que é? Qualquer aluno que estude o Sobrenatural conhece o Mancha Negra. Ele é um ladrão. Um caçador de magia. Uau! Violeta! De uma estudante para outra, esses desenhos estão incríveis! Verdade! O Mancha Negra odeia magia e acha que ela é perigosa. Pra onde o Mancha vai, toda magia desaparece. E agora, ele veio até nós. Fim da apresentação. Peraí. Se a magia some, o que acontece comigo? Ele prendeu minha família. Ele atacou minha melhor amiga. E quando ele consertar aquela luva, ele vai voltar. Ótimo. Então, mais uma vez, minha vida corre perigo por conta da... Ai, magia! E vamos protegê-la a todo custo! E, mais importante, o Gastão. A melhor defesa mágica é um bom ataque mágico. Vamos enfrentá-lo. Mas não consigo controlar. Então, vamos ter que ir até alguém que possa te ensinar isso. Ah, não. Não, 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 não. Não! Mais força. Pronto. Desculpa incomodá-lo, Senhor Mancha. Está ocupado. Eu volto depois. Ai, como se pedir ajuda da pessoa que eu mais odeio não fosse ruim o bastante. Eu tenho que atravessar esse pântano nojento pra chegar até ela. Tem também uma alta probabilidade de ataque de jacaré do pântano. Esse pântano é tão fundo. Como vocês sabem onde pisar? Ai!